Música A casa está de parabéns pela festa, o time está jogando muito bem, a emoção é muito grande, dá vontade até de chorar, é isso aí, deu? Música Música Eu acho muito importante mesmo fazer esse evento, porque vai valorizar mais as comunidades, está incentivando a comunidade, o futebol raiz. Música De repente poderia ser só mais um jogo e a Kaiser vem com toda essa estrutura e é muito importante isso aí, para trazer a comunidade, né? Música 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 A Kaiser, ela valoriza muito a todos os nossos bairros, e tanto essa mega estrutura aqui, olha, é muito importante para a nossa cidade. Música Nunca houve um evento como esse aqui em Uberlândia. Música Nós temos a fama de trazer novidade para a cidade, esse ano mais uma vez, trazendo mais uma novidade para a cidade, com a região disputando a Copa Kaiser. Música Música Viva com moderação Música